Amém Senhor Te honrar O meu coração Te adorar Tudo que há em mim Te dá Oh Oh Só Te adoro Meu Senhor Toma o meu coração E toda Minha alma Eu Vivo Só pra ti Sempre que eu Espirar Cantei Teu amor Faz o teu bem Em mim Amém 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 Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu adorar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu adorar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu adorar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti.